Eu acho que a gente não pode confiar muito no top, porque ele é mente, né? Ai, 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 que piada! Vontade de acabar o treino por aqui, né? The joke's on you! Olha esse all-in do Tarik aí, o Tarik que altera bastante o Vlad no all-in, toma cuidado. A gente vai ter bastante essa aí ainda, tá ligado? Mano, imagina uma team fight boa. Sendo anu, o Tarik, o Tarik, o Tarik, o Tarik, o Tarik, o Tarik... Voltou. Se vira, o Tarik, o Tarik, o Tarik... Voltei na ult. Kiteback, aí, depois eu volar pistolando com freshman, ult, E, a puta que pariu, ganha uma fight. É assim que a gente vai jogar. Esse é o cenário perfeito. Essa fight aí na sua cabeça, durou quantos segundos? Mano, é uma fight de... Uns 40! É uma fight de vai e volta, tá ligado? Deu tempo para você entrar, sair da T-P, entendeu? Mano, vai rolar isso. Vai rolar isso, é só lembrar. Só lembrar do Eu Fala. Algo parecido, pelo menos. Olha o autismo. Cara, vocês são muito imbecil. Olha o Jarvan, olha o Jarvan. Todo mundo olha o Jarvan. Ele tá aqui, hein. Olha o Jarvan, Paulira. Ô, eles podem invadir meu Blue, mano. Deu o plano de jogo. Fudeu, tá todo fudido. Se cara forem bom, eles não devadirem seu Blue, cê tá fudido. Mano, eu vou dar um gank nível 2 de cê jovem, cara. Confia? Manico do level 2. Cê confia? Confio, velho. Eu tô vendo que aquele level 2 de cê jovem não põe a vista. Ó, Jarvan já tá sem daba. Segunda vez que eles não downlish bot lane. Ele vai puxar. Calma aí, ele tá invadindo meu Blue. Jarvan tá no top. Pega o Blue, pega o Blue, pega o Blue. Puxa o bot aí. Que isso? Flash, Jarvan, Flash e Rise. Vai, vai, vai. Flash, Jarvan, Flash e Rise. Ele não pegou seu Blue ainda, F1. Tá o Wolf demais, porque ele perdeu o dele. Hehehe, vou pubeu, mano. Tá sem Flash. Exito é de Doran's Blade, viu, Juzinho? Tá sem Flash? Ah, esse moleque aqui, velho. Tô neto aqui, o Jace bota pressão. Bora, bora. Ele só tem uma pote. Se forçar essa pote aí, a lane é nosso. Quero esperar um pouquinho a mão. Ai, ele me perdeu isso que eu tô falando, cara. Ah, pelo amor de Cristo, leque. Ele já chama a dor, velho. Pelo amor de Cristo. E ainda tô com o meu Blue aqui. Chama, chama. Bora. Ai, Pimp Rotations, Brasil. Pimp Rotations. Guarda aqui, pão. O que é que você sempre guarda aqui? Eu ainda mato esse top aí, se o cara vacilar. Mas eu não vou matar, não. Vai se tacar aqui, vai se tacar. Não, 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 não. Fica de boa aí, Elemente. Fica de boa. Eu vou dar a B, pegar o item da Vision, fazer a galinha, voltar no mid e aproveitar que ele não tem flash. Ó, lembra do plano de jogo. Deixa a tapa, deixa a tapa. Sem ação até o nível 6. É isso, é isso. Deu bom early, mas tem que segurar, não é pra forçar muita coisa. Tá aqui, Ryze. Pra baixo, corre pra baixo. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu pego ele. Tá bem, tá bem, tá bem. Vai. Eu quero dar B. Correu. Tá morto? Boa. Cuidado aí, cuidado aí. To get it. Tamo to get it, caralho. Os caras tão amados demais, fião. Cheguei, cheguei. 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 O negócio de voltar que eu pego a revolução e o Targon. Você mata ele? Vamos, Felipe. Feliz. Uh. Droga, é melhor eu filmar, bosta que tá bad. Ele gastou o Cleanse. Nossa, velho. Eu acertei tudo, mano. Tá. Maluco continua na torre. Seju e Coiso tem muita sinergia. Seju e Echo, né? É, pra procar minha passiva. Ah, eu devolve o mid, eu tenho ult. Vem comigo, Blurry, vem comigo, Blurry. Aí ele tá suave. Ó, o cara usou o Clank. Ó, o Blurão. Tem aí, tem aí. Vem Blurão. Vem Blurão. Vem Blurão. Que isso, velho? Autismo. Autismo. Ah, ele tinha a Flash, mano. Flash Rise. Autismo, né? Caralho, mano. Eu tava no lance. Tá com sede de jogo, hein, Pip. Tô gostando. Vamo, vamo mostrar quem manda. Eu tenho ult. Bora, bora. Eu confio, eu confio no dive. Eu confio no dive. Tá sem Cleanse. Ele tá sem zonas também. Ele tá, ele sabe, ele sabe. O Inchoque. Tem o blow deles aqui, velho. Só que a gente tá sem pressão bot agora. Tá pra dervar ainda, velho. Tá pra dervar ainda, velho. Cadê o Taric? O Jarvan tá no cover. Ó o Taric. Vamo no Taric. Eles tão dando cover, mano. Ó o Jarvan. Ó o Jarvan. Ó o Jarvan. Arregaça ele. Arregaça ele. Recua. Recua. Sai, 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 sai. Não compra isso. Não compra. Não compra. Só sai, só sai. Tá ufa, tá ufa. Eu não sei vocês, mas eu tô suave. Eu tô suave também. Ó, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Cholou? Mano, a gente só joga assim. Calma. Tá chato. Continua, continua, continua. Não, que chato. É o IndoJ esse aqui, velho. Tá meia life. Vai voltar mais. Vai voltar mais. Meu Deus! O cara me rodou algum baguíço, velho. Caralho, que gritinho masculino e anjozinho. Que sorriso. Holy moly. Ó, se liga. Eu vou continuar puxando e rotando, velho. Qualquer lugar que eu vou, a gente consegue matar. Tem que levar essa T1 aí, mano. Tem duas T1 e tolou, velho. Basta ter enemia. Basta ter enemia. Basta ter enemia. Ah, vamo fazer a invasão aqui então, pô. Vamo pegar a torre. Tem dois campos aqui no... A gente pega a torre, Pip. A gente pega a torre antes. Get the tower, então. Tô chegando aí, já. É nossa torre? Posso voltar? É nossa torre, é nossa torre. Volta, volta, volta. Grave a top, grave a top. Tem over aí, Pip. Tá sem o E. Tá sem o E. Ryze tá aí, pô. Tá de boa, tá de boa. Nossa, aí. O Java flateou, o Java flateou. Eles pegaram o gold da torre? Por resto. Nossa, eu trollei. O Java gastou a zona e... A gente puxa isso aqui ou não? Puxa, até o mid der a parede. Vai cair mid, vai cair mid. Ô mano, desculpa, dava pra ter ido no taricou. Relaxa, relaxa. Bota a mid agora. Na real, me ajuda aqui, bate aqui. Nossa, eu não devia... Mas você tá achando que a gente tinha essas putas aqui? Aí, caralho. Nice, time. Agora quer bater aqui também? Vem aqui, Blurão. Não, eu não quero comprar aí. Quero comprar aí, quero comprar. Vamo aí, tamo Tibera. Morreu o Jace, gastou nada. Pega aqui, vem aqui Blurão. Vem aqui Blurão. Tibera, Tibera. Tem flash, tem flash. Tem flash, vai forçar o flash. Tem, deve ter, deve ter. Correu pra cima, tá suave. Não, não vai não, volta. Aqui ó. Vamo resetar. Ai, ai. Tô com dois cara na bag, vou resetar. Isso. Ó os cara aqui na maldade. Vai daqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu fecho ele, eu fecho ele. Eu fecho ele. Eu fecho ele. Eu fecho. Tô aqui, velho. Tô aqui, vem, 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 vem. Meti os cara pra correr. Tem flash sem zona. Tem flash sem zona. Quebra esse pauleira no meio aí. Quebra no meio. Eita porra. Cadê? Vocês vendo esse cara aqui? Eu tô sozinho. Tem blue do... Oh, oh. Não vai fazer isso aqui não, meu guerreiro. Ih, ele fez. Vamos fazer o dragão ali, já que não tem nada pra fazer. Vem, bot. Vem, bot. Vem, bot. Vem, bot. Vem, bot. Vem, bot. Relaxa aí, relaxa aí. Ô, Pip. Vem, bot. Vem, bot. O Pip não dá B faz três horas. Calma aí, calma aí. Tô pegando... Tô pegando a Vision. Vamos aí. Ah, tá muito surdo a comunicação, velho. Ah, sei que eu tô aqui com o Pip. Ah, o cara fechou em mim, velho. Eu já resetei. Eu tenho ult, eu tenho ult. Pegou a torre? Tem, pegou a torre. Nice. Agora hit. Aí, eu tava ali com uma tapa. All right. Oh, Yoda, 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 Yoda. Ah, dá pra pegar o maluco. Tá, desengage, desengage, desengage. Vai sair. Tem TP atrás. Tem TP atrás. Tem TP atrás. Desengage, desengage. Sai saindo, sai saindo. Eu tenho qualman três, né? Eu tenho Kaom em três. A gente ganha isso aqui. A gente ganha isso aqui. Dá TP. Dá TP. Dá TP. Caralho, que time bom, velho. Sai. Primeira do meu caralho. Caralho, cara. Caralho. Chama se foder, rapaz. Caralho, é um playd, guys. que gameplay. Eu tenho o Arauto aqui ainda. Vamos soltar agora. Tem o Rise daqui. O Rise esse é sem ult. Tem Flash Rise. O Top morreu. Tem Flash Rise e esse tem ult. Mata eles. Mata eles. Tem o TP em 35, velho. Vamos matar esse aí. Quanto vale um Arauto? Uma vida. Ele não tá bom já. Não tem ult, cara. Meu Deus. Attack nele. Boa. Mata eles. Insane. Boa. Volta lá, tá? Tem o TP em 10. Vai top. Vai top. Não, não volta não. Tá bom. Eita. Esse cara é muito emocionado, velho. Tá bom, time. Tá bom. Tamo trollando. Calma. Eles tão perdidos. Continua pôndo pressão. Tô no lance. Tô no lance. Caiu, caiu, caiu. Volta pro bot. Volta pro bot. Vamos voltar pro bot. Você quer, Bioda? Ó, vem cá, vem cá. Ele saiu, pega a T3. Tá. Um, dois, dois. Um, dois, três. Cara, eu sou muito rolado aqui. Vai aí. Pode, pode. Ó, eles tão ele aí. Pode vir, pode vir. Eu posso ir nesse Jayce aqui. Vai, vai no Jayce. Elemente, vai no Jayce. Vou bater na sua. Boa. Fechou, fechou, fechou. Eu vou mid, Yoda. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, Yoda. Eu tô com você, Juzinho. Deixa eu me curar aí. Eu posso pegar o Jayce. Eu posso pegar o Jayce. Tá sem flash. Sai, 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 sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Só sai. Aí, aí. Boa. Eu acho que tá bom, né? Vocês querem continuar, que lima um gol. Continua, eu acho. Então, vambora. Vambora? Dá pra levar o Nib, velho, aqui. Tô com dois K aqui, na mão. Vai de novo, mano. Juzinho tá muito forte. Tá, leva o Nib aí, pega o Baron. Dá pra levar o top. Não, aí reseta e pega o Baron, ou não? Sim, sim, reseta e pega o Baron. Ah, tá. Pega o top lá, pega o top tem o... Não, 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 vambora, vambora. Tá bom. Over do over do over. Pega a visão, pega a visão direitinho aí, vai. Pega a visão, tira a visão dos caras. Faz o Baron, faz o Baron. Tá muito low, vai. Tem três caras aqui. Começa, 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 começa. Não precisa ficar atrás, não. Tô indo te ajudar, mano. Tô indo te ajudar. Tá de boa, eu garanto no smite aqui. É, boa. Seguei. Dá um abraço, esse vento aqui. Ó o outro lá, com a síndrome do Yoda. Ó lá. Aê, o Orph, o Orph. Não, o Orph, né, time? Gastaram tudo ali. Show de bola. Aí, Narnia, Tp, hein? Qualidade de Tp, hein? Vem pro duelo, pô. Vem pro duelo. Eu tô no Pio, eu tô no Pio, Juzinho. Eu tô no Pio, confia. Tem o Combo em oito, tem o Combo em oito. Tarek, Tarek, Tarek. Já comigo, já vou chegar, hein? Eu tô no Pio, Juzo, confia. Tem o Combo, tem o Combo. Vou acabar o Javan. Tô confiando, Pipe Javis. Aí, ó, Tchugera, pô. Tá o Arlindo, o Arlindo lá no mundo de Narnia. Não dá pra jogar isso do lado de vocês. É, é impossível. O Yoda só deu um tempinho ali que ele queria testar o Zona. Acho que chega por hoje, né? Eu tava de boa já. Já chegou. Tô bem no morro já, mano. É, não, não. Acho que tá suave. Foi um bom rendimento. Pio, não, foi suave esse jogo aí, grátis. Quais são as anotações? Pimpimenta 1x9. Tudo que o Pimpimenta... O Yoda tava criticando o Pimpimenta, mas o Pimpimenta tava colocando muito certo. Tava fazendo tudo certo. Ele deu muita call boa. Deu muita call, chamou o Jimmy, guardou pra caralho. Não, para de trollar grátis. Ele jogou muito, ele carregou o jogo solo, mas depois ele ficou falando informação inútil que a comunicação tava troll, mano. E a liberação a gente tava uma bosta. Como é que você fala um negócio desse? What the fuck, velho? Tá bom, tá bom. Eu vou recolocar a minha... Não, o bagulho é tipo assim. Eu quero que a gente ganhe o bagulho. Eu quero que a gente ganhe o campeonato. O Pimpimenta jogou muito certo. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, 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 não. Eu quero jogar. Eu quero ganhar um negócio e quero o bagulho sério, tá ligado? Tipo, todo mundo tá zoando aqui, todo mundo brinca. Tipo, o Pimpimenta jogou muito bem. É que quando o jogo jogou muito bem. E ele tipo, o jogo tava de novo a lado, o Pimpimenta fez uma brincadeirinha assim de stream, tá ligado? Não foi uma brincadeira. Foram várias vezes que todo mundo tava comunicando f***. Não foi só o Pimp. Acho que todo mundo f*** falando a informação ali. Ah, mas aí eu acho que... Não, não, não. Eu acho que o Pimpimenta falou certo. Ele falou meio trollzinho, mas o Pimpimenta fez tudo certo, cara. Pelo menos o que ele tava fazendo, tá ligado? Parabéns, Pimpimenta. Obrigado, coach. Jogou muito bem, cara. Eu acho que o Pimpimenta jogou muito bem, cara. Eu só acho que você comprou três Pinks na base, mas daí você ficou muito tempo sem usar elas, tá ligado? Até o Dukes tava falando, caralho, usa as Pinks. Você demorou muito pra usar elas, tá ligado? Porque tinha visão pra tirar, tá ligado? Mas foi um erro no jogo inteiro. Tá ligado?